Obrigada Jesus, o Senhor tu és maravilhoso Lembre-se querido, lembre-se que breve ele voltará e lembre-se também Que enquanto você estiver aqui, ele prometeu que estaria contigo todos os dias Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Nas tua maldeclare, quando tu me escondeu Em tua presença, oh Deus Quando eu chorar, diga Eu vou me lembrar Que até aqui com a mão Eu digo, digo a minha alma Calma, espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus, fale com ele Meu Deus Diga a ele, querido Tudo está tão difícil pra mim Oh, oh, oh Deus Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Minha alma se abateu Mas tua maldeclare, Senhor Mas tua maldeclare, igreja Contando me escondeu Contando me escondeu Em tua presença, oh Deus Quando eu chorar, diga Eu vou me lembrar Que até aqui com a mão Tua mal me sustentou Tua mal me sustentou Tua minha alma Espera Deus, espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mal me sustentou Eu sei Digo a minha alma Espera Deus, espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Em meio a sua promissão Nossa ajuda Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Tudo louvarei Eu te louvarei Quando eu chorar Quando eu chorar Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Eu vou me lembrar Você pode colocar a mão Na sua coração, querido Quando eu chorar Eu vou me lembrar Vim até aqui Tua mal me sustentou Digo a minha alma Espera Só espera em Deus Pois ainda louvarei Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Digo o choro O choro duro uma noite Mas a alegria A alegria vem Ela vem Pela maior Eu creio Eu creio Toda Tua coisa E declaro A vida Que a piqueira Que a piqueira Não floresça Que não haja Tua tudo na vida Que o produto não Teve Que o produto não Toda a piqueira É a energia Toda a piqueira Não é a energia Toda a piqueira Não é a energia Toda a piqueira Dura uma noite Diga com fé, diga com fé É pra quem crê É pra quem confia O choro dura uma noite O choro dura uma noite A alegria vem A resposta vem O milagre vem Toda a sua voz E declara A vida Que a fideira não floresça E não haja Produto na vida Que o produto não entrena a vida Toda a sua voz Toda a sua voz Toda a sua voz Pega as suas mãos E os céus de Deus Pega as suas mãos E diga Ainda Que a fideira não floresça E não haja E não haja Produto na vida De um produto na vida Diga igreja, diga o som, diga Ainda que a figueira Não floressa Que não haja Todavia eu me lembrarei Todavia eu me lembrarei Aleluia